Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo viver Hoje eu vou sair pra rua, eu não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, só quero você Vou tentar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desligo o celular, já não dá na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular, já não dá na cara Eu sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu estou de fogo e meu carro quebrou Tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado Na bagacê eu tô largado, vó, tô estourado Vó, tô estourado, vó, tô estourado E meu avô foi o culpado Bel dos teclados Volume 2 Ao vivo Viva Quem me teve foi minha mãe quem me guia ou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estuda para um dia se formar Já dizia o meu avô, o contrário da minha avó Meu filho faça o que é melhor Escuta agora, não conselho que eu vou te dar Não tem coisa no mundo melhor do que safadar Fim de semana eu não sei nem saber Só de beber, curtir, farrear E quando chega eu boto logo é pra lascar Eu peço logo uma caixa de alvo e papo Fim de semana eu não sei nem saber Beber, curtir, farrear E a minha avó todo tempo a me ligar Quando é o dos teclados não dava pra escutar Falo vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Na bagaceira eu tô laçando Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô foi o culpado Viva Quem me teve foi a mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estuda para um dia Se sua mãe já dizia O meu avô é o contrário Pra minha avó Meu filho faz o que é melhor Escuta agora, não conselho que eu vou te dar Não tem coisa no mundo melhor do que safada Fim de semana eu não sei nem saber Beber, curtir, farrear Mas quando chega eu boto logo é pra lascar Eu peço logo uma caixa de áudio Fim de semana eu não sei nem saber Beber, curtir, farrear E a minha avó todo tempo a me ligar Quando é o dos teclados não dava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Na bagaceira eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado O meu avô foi o culpado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Na bagaceira eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô foi o culpado Vó, tô estourado O desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com uma paquera O teu olhar bem dentro do olho dela E com jeitinho Te tiro pra dançar Assim, assim pra ela se aconchegar Segundo passo pra derrubar avião Suavemente vai pegando a sua mão Terceiro pra sentir o cheiro do seu perfume Olha nas altas dela Sente ciúme O quarto tem que ser no escurinho Ser um novo mau E é um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora Sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dose Se sente que ela gostou Na hora da me chame De lhe amor Sétimo toque É fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Tu diz que vai jurar Que ser fiel até a morte me levar O normal você diz que vai voltar Vindo amanhã E vai telefonar em um décimo Deixa aí esperar O desmandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O desmandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Segundo pato pra derrubar avião Suavemente vai pegando a sua mão Terceiro pra sentir o cheiro do seu perfume Olha nas outras pra ela Sente ciúme O quarto tem que ser no escurinho Ser o logo mau E ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora O sexto mandamento Ela não vai te esquecer Um só momento Repita a dose Se sente que ela gostou Na hora da me chame De lhe amor Sétimo toque É fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Tu diz que vai jurar E ser fiel até a morte me levar O nono você diz que vai voltar E no amanhã vai telefonar E o décimo Deixa a espera O desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter jeitinho 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 Esse som é envolvente, vai fazer você piar Vai ficar na sua mente, o toque do celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer E mesmo tendo ou não, você vai saber Eu vou beijar sua boca, nada não se assuste Vai rolar que eu se assuste, é o bisco de luz Vai beijar gelada, dá uma garçom Viva o paredão, me amei do som Eu vou beijar sua boca, nada não se assuste Vai rolar que eu se assuste, é o bisco de luz Vai beijar gelada, dá uma garçom Vai no paredão, me amei do som Esse som é envolvente, vai fazer você piar Vai ficar na sua mente, o toque do celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai saber Eu vou beijar sua boca, nada não se assuste Vai rolar que eu se assuste, é o bisco de luz Eu beijar gelada, dá uma garçom Vai no paredão, me amei do som Eu vou beijar sua boca, nada não se assuste Vai rolar que eu se assuste, é o bisco de luz Eu beijar gelada, dá uma garçom Liga o paredão, me amei do som É o bisco de barro, volando 2 Esperando o seu avó Simba! E ação do navio, corre pro Pajéu O rio Pajéu despeja no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Nada vá protas águas, mas esse desafio Saia lá do mar, pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio E ver os meus peixinhos fazer minhas caçadas Ver as quedas do voo, correr a vaquejada Sem rádio, sem notícia nas terras civilizadas Sem rádio, sem notícia nas terras civilizadas Meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro, chora Seu negro, chora Ou fique só mais um pouquinho E quando entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cantilheiro se apagou O sol romero fuzilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantilheiro se apagou O sol romero fuzilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro, chora Seu negro, chora Fique mais um pouquinho Mais um pouquinho E quando entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cantilheiro se apagou O sol romero fuzilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantilheiro se apagou O sol romero fuzilou E a sanfona não parou E o forró continuou O sol romero fuzilou E o forró continuou Até o dois cristais Colômbio 2 E essa vai pra Todas gostas das horas Aqui curteço e forró Viva! Música Coisa linda, charmosa, samará Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, samará Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Cozinha amigosa, bonita e charmosa A Samara trai, você não quer mais, a Samara trai Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara trai, você não quer mais, a Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Cozinha amigosa, Samara? Cozinha amigosa, bonita e charmosa A Samara trai, você não quer mais, a Samara A Samara trai, um beijo ardente, olhar de serpente A Samara trai, você não quer mais, a Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? 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 Morena, tome cuidado que seu pai não pode ter Anariei, anariei Tem mulher pra todo lado no escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado que seu pai não pode ter Em toda festa de São João Tem fogueira, tem bailão No arraia muito o cantão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira palmonha O velho perde a vergonha, a espiga vai assar Mas é assim que a madeira vira fogueira Até a moça solteira não tem hora pra parar Anariei, anariei Tem mulher pra todo lado no escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado que seu pai não pode ter Anariei, anariei Tem mulher pra todo lado no escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado que seu pai não pode ter De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra Do nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra Do nem aí De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra do nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra do nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra do nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra do nem aí E essa vai pra todos os cachaceiros que curtir o cinema Viva! É um dos pecados ao vivo Um abraço a essa rapaziada aí do Goró Nanai Morena Gravações Estou indo embora As malas já estão lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peco sem saída E me deixou no peco sem saída Tô indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Tô indo embora agora As malas já estão lá fora Porque o homem não chora E me deixou no peco sem saída E me deixou no peco sem saída Tô indo embora Tô indo embora agora Tô indo embora agora As malas já estão lá fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Tô indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Tô indo embora agora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Uma estrela cadente O céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo esterecer E as estrelas rodando em carrocéu Testemunhas do amor Testemunhas do amor Eu e você E as batidas dos nossos corações Que acalmamos depois Da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonhos de amor A noite sabe Porque eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você é real Porque você não veio Eu me apaixonei 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 E você é real Porque você é real Porque você não veio Eu me apaixonei 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 E o fogo sente frio Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Farrear com mais de mil Pelos velotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo Sente frio E as meninas Da brincadeanel Pamonho e café Sempre na mesa E as mocinhas Tão todas com alegria Quando for no outro dia Que me chama na cerveja E as meninas Da brincadeanel Amor e café sempre na mesa E as mocinhas tão todas com alegria Quando for no outro dia que me chama na cerveja Esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Farrear com mais de mil Pelos velotes a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, sente frio Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Farrear com mais de mil Pelos velotes a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, sente frio E as meninatas brincam de anel Amor e café sempre na mesa E as mocinhas tão todas com alegria Quando for no outro dia que me chama na cerveja E as meninatas brincam de anel Amor e café sempre na mesa E as mocinhas tão todas com alegria Quando for no outro dia que me chama na cerveja Siga! Siga! E as meninatas brincam de anel 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 Eu não tô valendo nada, fiz A minha cara é fraca, nossa Assim você anda me matando Você não faz o dedo que estou imaginando Péu dos teclados Volume 2 Ao vivo Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, tudo na bala Tá tirando onda, tá dançando na minha frente Que sai a curtinha, sorriso inocente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico desejando ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada de funkeiro Aí não dava nada, ia rolar um baladeiro E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Oh, 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 oh Saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada Essa menina tá bem resolvido sair de casa Toda produzida, sempre na mala Tá tirando onda, tá dançando na minha frente Que saia curtinha, sorriso inocente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico desejando ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada de banqueiro Aí não dava nada, ia rolar um baladeiro E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Ah, não tô valendo nada, fiz A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que estou imaginando Ah, não tô valendo nada, fiz Um abraço do arranjador, Zé Augusto Renunciado da chinela Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no camaré Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no camaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Camei a minha banda por pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré Tinha pouco homens mas tinha muita mulher Tiquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Não tinha pra com homem, mas tinha muitas mulheres Um abraço a essa rapaziada que gostou desse CD Um abraço que eu disse, cara Simba! Um abraço a galera de Sábado e Pirapó Um dia disse, meu telefone tocou Me convidando, toca no cabaré Um dia disse, meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Chamei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Chamei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Não tinha pra com homem, mas tinha muitas mulheres Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Tinha tanto homem, mas tinha muitas mulheres Simba! Telefone para contato 7599383807 Falar com minha empresária, Preta Obrigado! E essa música vai para o meu arranjista, José Augusto Um abraço, meu irmão Natai Moreno, gravações Mas especialmente também para todos que curtiram esse CD Del dos Pecados Ao vivo O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem um sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque pra tudo Deus te mostra Uma solução Até na cinza a gente clama e Deus atende Me protege e te defende Com as suas próprias mãos Você é um escolhido A tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem que ter prometido Você vai ver as mãos de Deus Você vai ver as mãos de Deus Então você irá cumprir Então você irá cumprir toda palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha história tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Obrigado meu Deus, eu agradeço de coração Por mais um trabalho concluído Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque pra tudo Deus te mostra uma solução Até na cinza a gente clama e Deus atende Me protege e te defende Com as suas próprias mãos Você é um escolhido A tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver as mãos de Deus te exaltar Quem tiver de falar Que ele é mesmo escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor Se que Deus quer agir Ninguém pode pedir Então você ia cumprir todas as palavras que o Senhor falou Quem te viu passar na palavra Quem te viu passar na palma e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai extrair entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha história tinha um gosto ao mar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Sabor de mel